E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Vida Patife E já começamos hoje aqui diretamente no Mata-Mata Opa, opa, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Opa, entuchou um bala em um, entuchou um bala no outro, olha ali Caralho, velho, olha a roupa Ai, 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 cara Ah, bosta, o cano, o ferro me atrapalhou O Klercher, o Klercher dos Mata-Mata é foda, galera Então estamos aqui mais um episódio de Vida Patife, galera E vocês pediram muito nos comentários do último vídeo, então eu vou começar hoje com o GTA É bom que aí o pessoal já vai começar a jogar junto Daqui a gente talvez vá pra uma corrida, ou vá pra alguma zoeira, eu não sei Vamos seguir o Ian Vitor Olha, esse mapa aqui é uma tortura chinesa Olha que mapa louco, mano, você tá maluco, que irado, velho Calmou, calmou, tem que ir com cuidado, mano Estamos de espingarda aqui no Brasil, estamos de escopetes Aqui, ó, aqui tem metralhadora, aqui tem arma, beleza Foi, Ian tá indo com cautela ali Opa, vamos lá, na cobertura, tem um colete aí, ó Pega aí, garoto Boa, conseguimos passar, velho Eu nem tava preparado ainda, não tinha nem sincronizado o áudio aqui Foi muito meio corrido hoje, porque Eu gastei muito tempo arrumando as paradas E pouco tempo me preparando pra jogar, tá ligado Aí o psicológico tava abalado aqui A gente vai jogar 10 minutos de mata-mata São 5 minutos na... Opa Caralho, caralho Ah não, porra, minha cabeça pra fora aqui, viado Puta que pariu, já perdi o colete inteiro já Caralhão Olha isso Uou, matei um pelo menos, calma Caralho que deteus, tá mandando bala na gente ali, velho O Ian mandou bem aqui Brother, esse jogo é muito bom, meu Deus do céu Eu acho muito foda, muito irado o mata-mata Sem maldade Ali, ó, calma aí, calma aí Agora, peguei Opa, escondi Peguei, peguei Ai, caralho Tem tiro na cara dele, mas tomei também Beleza, eu e o Ian fomos bem juntos ali A equipe progredindo muito épicamente épicos Tá muito divertido isso, na moral Onde tá rolando o tiro? O tiro tá comendo solto por ali, ó A gente tem que tomar cuidado pra se movimentar Se a galera entendeu o mapa Ai, ai, caralho Puta, vai pra Tiff, idiota Você tá preso aí Sai, 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 sai Tá, calma que eu dei a volta Tô pegando os caras Ai, eles vão me ver Aqui, ó Ai, ai, fodeu Uh, fodeu, 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 fodeu Corre, 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 corre Eu tentei correr O Klerjotas pegou de cara ali, velho Tava pulando Tomei de tiro na cara Mano, eu queria agradecer o feedback de vocês No Vida pra Tiff de ontem Foi muito irado E a gente vai continuar com certeza com a série Algumas pessoas falam Ah, mas olha, eu tenho pouca view Mano, é porque o YouTube ontem bugou pra caralho E aí, ninguém teve view ontem Essa é real Porque ele não contabilizou Mas pelo número de likes Eu posso garantir que a gente bateu Pelo menos umas 30 mil views ali Putz, o Kler O Kler é Não, mano, não foi nem o Kler Foi o Suko Foi o Sukoskin Caralho, ele tá com o skin Eu não pergunto o Kler Puta que pariu Mas tá boa Minha equipe tá com 10 a 12 Mas estão com 4 jogadores também Isso dificulta bastante pra gente Principalmente quando não é mata-mata Bom, a gente quando é mata-mata assim, né Mata-mata normal Caralho, fodeu muito, velho Fodeu muito hard Puta que pariu Minha câmera não tá pegando no cara Ai, tolei um tiro na cara do maluco Ele tá com uma cicatriz aqui, ó Fora eu tava de pistola Eu devia ter dado a volta na real Porque eu tudo caminha errado Tem uma metalhadora aqui Uma SMG Beleza Depois já melhorou um pouquinho Olha, eles estavam ali Ih, caralho Mas tá aqui na direita Pera aí Eu vou ter que ficar ligeiro aqui pra fugir, mano Fodeu Tá, consegui deitar aquele brother Ah Porra Foi um só nas costas, velho Se eu fosse um pouquinho mais rápido Pra atirar a mira E pra fugir Eu teria me dado bem Olha, olha, olha Ó Ó Caralho O killer escondeu, velho Pior que ele me viu agora Opa Isso aqui Ah, matei o cara na pistola E morri pro killer lá do fundo Puta que pariu O maluco tem sempre a mesma estratégia Ele vem na escambalhotinha Vocês viram? Pera aí Tem como subir por aqui, ó Se liga O malucão tá ali Eu vou dar a volta por aqui Será que ele me viu? E ele me viu Ai Caralho Nossa Ai, ai Fudeu aqui, ó Ah, não Não, não, não Os caras vieram na doze Ele loucamente na escopeta Velho Muito bom, Matamata Eu gosto muito, pessoal E eu espero E, cara E continua Sério Vocês ditam O ritmo que vai ter A série Vida Patife O que vocês acham que eu devo fazer É como se eles fossem O chefe Deste bandido Patife No mundo de Los Santos Que é um mundo todo cagado, né O universo bem Opa, aqui, ó Ai Ai, não Caralho Consegui matar o cara Mas é puta que pariu Eu me tiro demais, mano Eu tomei o cara de frente Consegui enfiar a bala de doze Na cara dele Tentar morrer um pouco Ai, vai vir o cara dali, ó Uou Consegui Caralho Muita tensão Tem uma bolsinha de vida ali Eu vou Ai, vai dar merda Peguei Peguei a bolsa de vida Ai, mas eu fui Me aproximei muito Porque ele tava de doze, velho Caralho Consegui mandar duas cambalhotas Muito bem ali no bagulho Mas eu me fudi Vamos dar a volta aqui por fora Calmou Cobertura Faltam quatro minutos ainda de partida Vamos ficar com o meu time Vamos correr junto Vamos correr junto Nossa O tiro sobrou aqui no chão, velho O maluco vai se esconder agora Ai Bota Ai, não, não Killer, não Killer, não Uou Batei dois Defeitos Nossa senhora Caralho Eu saí na hora certa Do bagulho, mano Nossa Enfim Eu tiro na cara do maluco Antes de morrer, mano Tamo indo bem Vinte e nove a vinte e nove Será que na primeira pessoa vai ficar Mano, vamos jogar um pouquinho na primeira pessoa Mas eu acho que eu tô indo tão bem, velho Não deveria ficar, não Mas vamos lá Vai, metade da partida em primeira pessoa Opa Calmou Pera Que arma que eu tô aqui agora Beleza Boa Salvei o brother Yanni Nossa Esse maluco de bazuca, viado Nossa senhora Fudeu Agora eu vou morrer Ai, ai Caralho Volta pra câmera aqui Beleza Eu preciso ter essa visão de cover aqui Senão dá merda Nossa Corre, patife Corre, patife Corre, patife Corre, patife Calma Agora vamos virar aqui Ah Consegui misturar a cabeça de um Calma Boiã, boiã Vamos pegar aqui Ó, pegou o cover Eu já tenho visão Não tenho visão do que tá acontecendo Aê, galera Conseguimos se restabelecer Porra Nossa, sério Essa foi uma das melhores partidas de mata-mata que eu já tive, mano Opa Escondeu Calmou Calma Meu time tá ganhando, velho A gente não precisa ir pra cima Eu achei tiro no cara ali Mas ele foi ali pra trás Eu vou tentar pegar um cover aqui Peguei o killer lá atrás, ó Peguei o killer Boa Aqui, ó, brother Aqui, ó Ai, cacete Munição Uou Ai, ai Cacete Tomei O brother foi por cima ali Será que ele vai conseguir fazer o show que ele queria? Mano Que partida boa, velho Meu Deus 38 a 36 Equilibradíssima a partida Quer saber onde é que tá essa bazuca, mano Eu e o fuzileiro na volta Tamos por esse lado aqui Acho que ele conseguiu fazer a limpa que ele queria, velho Ai, ai Viado Ai, cacete Consegui matar um Beleza Antes de morrer Tamo, tamo, tamo tranquilo, velho Ai, caraca Chegou pela cara, mano A gente tá indo mó bem, velho Ai, não Socorro A bazuca tá ali, ó Puta, que pariu Agora fudeu Ah, tô levando tiro pelas costas aqui Não tô nem vendo da onde Ah, bosta Porra, esse cara me deu só tiro pelas costas, velho Que merda Meu time tá indo mó bem Podia tentar subir lá e pegar aquela bazuca, né Mas a real é que eles vão pegar agora Porque eles limparam ali a área Tem que subir muito rápido lá Agora fudeu Porque eu acho que os caras tão de bazuca Essa é a fita Então, tão de bazuca, ó Tipo assim, ferrou Na real, ferrou, velho Deixa um pouco na first person aqui Porque agora eu acho que a morte é meio iminente Caralho, mas a partida foi muito boa, né, velho Meu time jogou até que bem Ainda tá 41, 42, ó Eles vão sair aqui, ó Ah, fudeu, mano Consegui levar um ainda antes de morrer Pelo menos eu não deixei o frag da minha equipe negativo Ai, cacete Deixa eu ver que arma que eu tô Tô com um tiro de 12 ainda Vamos para ele, então Ai, que merda, viu Puta, eu preciso jogar aqui na terceira Dá pra ter um pouquinho mais de visão Ah, não vai dar Puta, me fudi Comecei a tomar tiro do outro lado ali Nem sabia de onde Que merda Pior que meu time tava indo bem, mano Se eu tivesse feito pelo menos uma kill Agora a gente teria virado o jogo Deixa eu pegar essa SMG que tá por aqui E vamos equipado com ela Porque pelo menos a distância Eu vou ter uma vantagenzinha agora, né Então os quatro aqui, ó Ah, puta que pariu Entreguei no final, jovem Entreguei no final Vai acabar a partida aqui Deixa eu pegar esse colete Faltam 10 segundos E a gente mandou bem A gente mandou bem Foi uma partida legal Eu curti pra caralho Eu curti pra caralho E agora a gente vai se reunir com a galera aí no lobby Vai fazer uma zoeira E vai fazer uma corrida pra fechar Mais um episódio de vida patífica Como vocês sabem A minha intenção aqui é que realmente Vocês continuem tendo aquela variedade de conteúdo Que vocês tem pela internet Mas que vocês voltem aqui todo dia Pra assistir sabendo que tem mais um episódio Dessa série incrível Que é a vida patífica do GTA Beleza? A gente vai colocando outra série de outros jogos Também ao longo do tempo Mas calma aí O que eu tô falando? Vamos lá, tem mais Muito obrigado pessoal que participou dessa mata-mata Vamos lá Tem mais coisa pra fazer Voltamos E agora com uma corridinha A corridinha tá lotada Cusão Tá lotada Vamos pro tranco Porque vocês curtem o mata-mata Mas vocês também curtem uma corridinha E um dia da vida patífica Era assim brother Você acorda matando Termina correndo E daqui a pouco Quem sabe usando drogas Comendo umas putas Não sei A gente vai pensar no que a gente vai fazer depois daqui Não tenho muita ideia não jovens Acho que hoje vai ser esse mata-mata Essa corridinha Porque esse mata-mata já tomou muito tempo Já foi um bagulho mais longo E agora a patifaria já está aqui Olha, olha A galera travada É 3, é 2, é 1 E partiu Isso aqui se chama Parede gravitacional E é lógico Que eu já comecei levando um popote Estou entrando um popote Necessário, hein Me que lenda Seu filho da punta Vai, partiu Arranca, arranca, arranca Vai com tudo, galera Ó, eu já tô vendo lá no fundo já A tal da parede gravitacional Consegui ainda vir por fora Pegar aqui Vamos lá, galera Eu tô de Entity Sim, galera Eu usei o Entity esses dias E eu fiquei muito felizinho usando o Entity Eu decidi que eu vou voltar a usar Calma Oh, fucking God Não Eu tava indo tão bem Senhores Tão fucking bem Caralhau Olha o tamanho desse negócio, cuzão Cê é louco Vai, partiu 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 E joguei aqui no bagulhetes Louco E eu consegui fazer a primeira parte Calma E eu consegui fazer a segunda Ai, eu quase vi da terceira Calma Calma que aconteceu ali, ó Depois dali Eu ia continuar E fazer aquele loop E olha onde ele arremessa a gente, parça Caralho Isso aqui É insano É insano É uma das obras mais gigantes Que eu já vi aqui no GTA E não é tão difícil não Acho que dá pra fazer O único foda é que era bom ter colocado o fantasma mesmo Eu decidi colocar aqui no modo padrão Porque eu sou muito macho, né E agora eu só virei muito machucado E jovens Vai ser difícil fazer esse bagulho aqui Mas é bom o bang, velho É bem bom Vamos tentar de novo A gente já chegou até consideravelmente longe Não precisa ser muito rápido Precisa ser mais preciso do que qualquer coisa Não, amigão Não me fode, amigão Não me fode, amigão Um de nós vai rodar Foi os dois Por falta de um foi os dois Não quis me dar espaço E quis ser guloso Botou no cu dos dois, rapaz É isso que acontece Então bora de novo Calma Uou Ok Agora de novo Continua, não para Não para, me mantive Me mantive, parça Ai, meu Deus Ai, cusão Chega ali e fica muito difícil, velho De controlar Porque o negócio te joga No momento que você tá segurando o analógico pra direita E a hora que você vai pro ar Você tem que segurar o analógico pra esquerda Tá ligado Tipo, isso dificulta pra cacete, velho Vamos lá Calma Concentration Ah, papai Essa foi tão perto Tem uma galera que já tá terminando Eu acho que o MC Está meio que eminente, senhores Ó, os caras já mandaram o Robrazer Que filhos da puta Que filhos da puta Fatifaram, velho Eu não vou fatifar não, mano Eu vou jogar sério Não, mas isso é a vida Mas eu gostei tanto desse bagulho Eu achei ele tão bacana Que eu não quero roubar não Eu quero ser honesto na parada Eu vi que dá pra roubar também Na hora que eu vi o checkpoint Eu vi que dá pra roubar Mas eu realmente quero tentar Acho que vida patifia Mas é que vida patifia é trapaça, né? Vida patifia não é honestidade Mas esse aqui eu quero ser honesto Esse aqui eu achei interessante Caralho, mano É muito louco Vai, bora Partiu Avança, avança Galera, vamos lá Sem enrolar Foi, entrei Ok Ok, bateu ali na paredinha Desceu Bonitamente Ok, encaixei Calma Calma que a gente ainda vai conseguir Ah, o cara caiu do teto O cara caiu do teto E caiu na minha cabeça Na minha cabeçona Que merda, tio Tá osso, tá osso Eu tô cortando aí o vídeo Pra que vocês não tenham que assistir isso aqui 500 milhões de vezes Porque tá muito 13, mano Eu tô muito quase Toda hora eu tô chegando no quase ali Tá ligado? O carro não encaixa, mano O salto ali eu não consegui encaixar, velho Que merda Que merda Eu não consigo fazer a volta De novo, calma Ai meu Deus do céu Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir, jovens Eu consegui Eu consegui Sem trapacear Eu consegui São duas voltas Eu vou tomar a NC de qualquer maneira Mas eu consegui, senhores Foi muita concentração Nossa, eu vou tomar a NC com gosto Porque esse foi muito difícil Na moral Na moral, Entity Você está de volta, Entity Com muita saúde Com muito glamour Com muita classe Olha, ainda continua a pista, velho Tem mais saltão Cabo Louser aqui Eu consegui bem, velho Meu Deus Meu Deus Terminou o sexto lugar Se mais um terminar Começa a contagem de NC E eu não tô nem triste, velho Eu não tô nem triste Porque o bagulho foi louco Eu fiz a pista, velho Eu fiz a pista de maneira honesta Eu estou Honestamente muito feliz Mas a gente tem que entrar aqui Em mais uma volta agora São 30 segundos para a NC Eu tô ciente da necessidade De o que vai acontecer Do que vai acontecer aqui agora É um NC É a próxima etapa do jogo O Rickzão tentou fuder a pista E não conseguiu Foi lindo, velho Foi lindo Na moral Pode acontecer o que for agora Vamos cristal ainda Para ficar mais bonito Se liga, ó Se liga, ó Olha aí, cuzão Olha, cuzão Se liga, cuzão Ah, quase Mas é isso aí, pessoal Então terminamos aqui a corridinha Eu já volto lá do modo livre Então eu ia encerrar Esse vídeo a patife Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Moço, por que? Eu ia encerrar Com uma cena tão bonita, moço Olha esse pôr do sol Que coisa bonita E o cara tá atirando em mim Eu vou ser obrigado a matar ele Se não, ele me matou O Rickzão é muito otário, né, mano? Caralho É sempre ele, tio Puta merda Na moral Na moral Na moral Na moral Vida patife é isso, brother A gente tenta tentar Terminar os bagulhos De forma poética, tá ligado? Bonito, assim O maluco é mó tru Ai, morreu todo mundo Nessa porra agora Morreu todo mundo Eu não sei por que Mas morreu Tem alguém Tem alguém mandando bala Aqui na... Ai, ai, ai Eu nem sei de onde tá vindo Esse tiro, cuzão Morri de novo Caralho Eu nem vi o que aconteceu Eu atingi o meu senhor Eu nem vi de onde veio esse tiro Então, galera É assim que a gente vai terminando Esse episódio De... De... De vida patife, né? De... Olha, ó Filha da puta Filha da puta Ai, errei o segundo Ai, ai Não foge, viado Não foge, viado Cadê? 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 Quer ver o que eu ainda vou me fuder? Eu ainda vou morrer nessa porra Ó, ó, ó E ó Ah Puta que pariu Eu sabia que eu ia me fuder Bom, pessoal Eu tô terminando por aqui Esse episódio de vida patife Hoje rolou corrida E hoje rolou mata-mata Foi mais pra atender A vontade da galera Que pediu muito mata-mata Eu deixo de trazer E ao mesmo tempo Atender a decisão de pessoal Que sempre pede por mais E mais corridas, né? Se você gostou Do episódio A banha tem mais Dependendo do feedback De vocês, é claro Não esquece de deixar o seu joinha E de convidar várias pessoas Pra assistir Porque, como vocês sabem É uma questão de matemática Com menos vídeos de GTA Minhas vídeos caem Então eu realmente Preciso de muito apoio de vocês Nessa etapa Aqui do canal E eu queria de verdade Agradecer pelo apoio Porque foi um feedback incrível E eu realmente gostei muito De trazer essa série aqui E ela é a primeira Acho que de muitas séries Que vai dar pra gente trazer Produzir um conteúdo diferente Um conteúdo bem mais A nossa cara Bem mais autoral, sabe? Então eu tô realmente bem feliz Com essa Vai, desce do carro, tio Desce do carro, tio Desce do carro, tio Caralho, preciso do carro Filha da puta Fudiu com o carro Eu tô vendo já a galera Vindo aqui pra me matar Ai, filha da puta Caralho Você atropelou, tiozão? Vai, vai, vai Circula, circula Sai do carro, sai do carro Sai do carro Sai, sai, sai Fuck Calma, por que eu deixo Tá tranquilo aqui A galera tá toda dentro do aeroporto Nossa, olha o estado Olha o estado da galera Jogando com tudo aqui, mano Eita, cuzão Se liga Se liga a patifaria Se unindo aqui Que coisa louca Olha isso, olha isso Vamos lá, vamos lá Vem então, patifaria Vem então, patifaria Pum Mas é isso aí, pessoal Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patofs Até lá E valeu